Tem 21. Processo 48.500.474.2009.99. Definição da tarifa de uso do sistema de distribuição aplicável às centrais geradoras FUGG referente ao ciclo 2012-2013. Diretor relator, doutor André Pepitone. Entre os dias 3 e 18 de maio de 2012, a superintendência de regulação do serviço de distribuição instaurou a consulta pública 4 de 2012, de maneira da publicidade à base de dados que seria utilizada no cálculo Atur de G. Juntamente com a base de dados, foi disponibilizado na referida consulta pública o aplicativo Nodal, em versão ainda não definitiva, permitindo aos agentes interessados realizar simulações iniciais. A nota técnica 91-2011, deve ser 2012, que é datada de 22 de junho de 2012, apresenta os detalhes dos procedimentos considerados na elaboração da base de dados e do cálculo Atur de G de referência para o ciclo tarifário 2012-2013. A Procuradoria-Geral Danel conheceu da minuta de resolução homologatória e avistou. É o relato dos fatos. Procuradoria. A Procuradoria chancelou a minuta de resolução homologatória, a qual está em condições de ser deliberada pela diretoria. Os critérios para a definição da rede unificada foram estabelecidos, os senhores diretores, na resolução normativa nº 349-2009 e de forma complementar nas notas técnicas nº 86-2008 e nº 1-2009 conjuntas da SRD e da SRT. Em observância a tais critérios, determinadas instalações passaram a integrar as RUs, já existentes, de modo que, para o ciclo tarifário 2012-2013, foram modeladas 35 RUs. As principais modificações em relação ao ciclo passado são duas, as quais passo a apontar. São 6 barras e aproximadamente 38 km de linha das respectivas conexões de propriedade da CPFL Paratininga, foram incluídas na RU6. E a segunda, o ponto relevante, trata-se de duas barras e aproximadamente 37 km de linha das respectivas conexões de propriedade da EMG, que foram incluídas na RU32. Sobre os critérios de representação das centrais geradoras, temos que, para a representação das centrais geradoras na base de cálculo da TUS de G, referente ao ciclo de 2012 a 2013, como indicado na tabela 1, foram adotados os seguintes critérios. Estão modeladas todas as unidades em operação no início do ciclo tarifário, independente da celebração dos respectivos concursos. E estão modeladas também, senhores diretores, as usinas que não entraram em operação, mas que possuem curso de celebrado e previsão de entrada em operação durante o ciclo tarifário 2012-2013. As centrais geradoras, que não se enquadram nesses dois critérios, não fizeram parte da base de dados. Assim, foram representadas na base de dados do atual ciclo tarifário 289 centrais geradoras, ampliando-se em 22 o total existente no ciclo passado, que era 267. Destaca-se que a celebração dos contratos de uso e de conexão é essencial para o início da relação comercial entre acessado e acessante, conforme indicado na resolução 281 de 1999 e também no módulo 3 do PRODIST, de forma que devem ser estabelecidos no CURD a data de entrada em operação do empreendimento e o montante de uso a ser contratado. Além disso, ressalta-se que o MUST, que é o montante de uso contratado, considerado para cada central geradora, foi o valor constante do CURD. Para os casos em que a central geradora encontra-se em operação, mas sem CURD celebrado, considerou-se o valor do MUST constante de um eventual CURD celebrado antes da publicação da resolução normativa 349-2009 e ainda quando, no insucesso das alternativas anteriores, utilizou-se o valor da potência instalada constante do respectivo contrato de concessão ou ato autorizativo. Por fim, nos casos em que os MUST contratados no CURD variam mensalmente, adotou-se a modelagem o maior valor de MUST contratado entre os do CICU. Sobre a interligação ao Sistema Interligado Nacional dos Sistemas Elétricos da CEA e da Amazonas, temos o seguinte. A conexão das instalações elétricas da Eletrobras, Amazonas Energia e da Companhia de Eletricidade do Amapá ao Sistema Interligado Nacional, ela está prevista para o fim do ciclo 2012-2013. A SRD solicitou informações dessas empresas, respectivamente, por meio dos ofícios 223 e 224, todos datados de 2012. Em resposta, a Amazonas informou não possuir ativos em 138 ou 88 KV, por sua vez, a CEA informou possuir ativos nesses níveis de tensão. Ademais, a UHE Coracy Nunes conecta-se no Sistema da CEA em 138 KV, entretanto, não possui CURD celebrado nos termos da Resolução 281 de 1999. Assim, não havendo relação contratual entre distribuidora e central geradora, e também devido às incertezas dos valores de Murcher a serem contratados pela CEA, da representação dos ativos, e o fato de a CEA não possuir revisão tarifária, a SRD não modelou as redes em 138 KV da CEA na base de dados da TURDG. Então, a CEA, Srs. Diretores, não está modelada na base de dados da TURDG, em que PESE tenha ativos em 138 KV. No que diz respeito, é centrar geradoras com tarifa de referência no ciclo 2012-2013. Em cumprimento ao artigo 9º da Resolução Normativa 349, de 2009, foi calculada nova TURDG de referência correspondente ao ciclo 2012-2013, para as seguintes centrar geradoras. Para aquelas conectadas em distribuidora, que terá revisão tarifária até julho de 2013, com previsão de entrada em operação comercial dentro do ciclo, conforme previsto no CURD, existentes na base de dados homologada no ciclo 2011-2012, e que sofreram alteração da data de início de operação para uma nova data dentro do ciclo 2012-2013, para aquelas que entraram em operação no ciclo 2011-2012, mas que não constavam da base de dados do referido ciclo, e também aquelas existentes na base de dados homologada no ciclo 2011-2012, e que tiveram alteração de MURG constante na base do ciclo anterior. A tabela abaixo, ela apresenta os quantitativos de centrar geradoras constantes da base de dados do ciclo 2012-2013, agrupadas segundo tais critérios. Então nós temos as existentes 96, novas 23, com alteração de MURG 9, com revisão tarifária 161, totalizando 289. Sobre as particularidades referentes às centrais geradoras na base de dados, temos que a tabela 3 relaciona as centrais geradoras que, embora se encontrem em operação, não tiveram o respectivo CURG encaminhado o anel até o fechamento da base. E aí trata-se da 4-HS. No caso delas, temos o reconhecimento de iluminagem judicial, que considera o contrato como celebrado fosse. E no caso da PCH Baruito, já foi encaminhado para as providências devidas das áreas de fiscalização dessa agência. Então estamos falando aqui da UHE Canoas 1 e 2, UHE Rosana e UHE Salto Grande. Das centrais geradoras pertencentes à base de dados do ciclo 2012-2013, destacam-se os casos particulares de três geradoras. Aqui a gente aponta a UTE-STEC, que possui CURG celebrado com a CPFL Paulista. A empresa encaminhou o primeiro termo aditivo, alterando o MURG de 25 para 27. Entretanto, a cópia do aditivo encaminhado não possui assinatura, logo não foi considerada essa alteração na base de dados. Temos o caso da UTE-Juiz de Fora, a qual possui dois valores de MURG contratados, em ciclo combinado e ciclo aberto. Como o CURG não consta a data de entrada em operação em ciclo combinado, foi acatada a informação da distribuidora de que a usina ainda não iniciou esse tipo de operação, estando operando só em ciclo aberto. No que diz respeito à UTE-Piratininga, temos que essa teve a operação comercial suspensa por meio do despacho 4005 da SFG, datado de outubro de 2011. E por essa razão, a central geradora e a Eletropaulo recidiram o CURG em 1º de novembro de 2011. Os valores de MURG nas barras de 88 KV foram aditivados para o valor de zero. Por esse motivo, retirou-se a UTE-Piratininga da base de dados da TURG para o ciclo 2012-2013. Sobre a análise da consulta pública nº 4-2012, temos que foram recebidas contribuições de 32 distribuidoras e uma associação, a consulta nº 4-2012, das quais a maior parte concentrou-se na atualização de informações da base de dados para solicitar a inclusão ou a retirada de elementos de circuito de maneira a cor de informação previamente fornecida ou a atualização de valores de MURG de centrais geradoras de acordo com os CURG celebrados. As receitas das redes unificadas, as RUs, temos que a receita de referência de cada RU se resume à soma das receitas apuradas para cada parcela de rede de propriedade de distribuidoras e de transmissoras. Para as demais instalações de transmissão, no caso as DITs, e os transformadores da rede básica com tensão secundária de 138-88KV, os transformadores de fronteira, a receita de referência foi estabelecida segundo os critérios de composição da receita anual permitida dessas instalações, que os valores foram fornecidos pela SRT por meio do memorando 117-2012. Os valores das receitas de cada RU constam da tabela 4. Salienta-se que a correção dos preços de R$ 99 a 2012 foi feita pelo Banco de Preços de Referência ANEL, aprovado pela Resolução Homologatória 758 de 2009 e alterada pelo despacho 1872 conjunto da SRT, SCT, SRE, SFF. Então temos aí a tabela em tela, passa a leitura do parágrafo 24, que diz respeito ao cálculo das componentes TURDG ONS e TURDG T. A receita considerada na apuração do componente tarifário TURDG ONS, vigente a partir de 1º de julho de 2012, é de R$ 473.617.000. O cálculo da componente tarifária seguiu o procedimento estabelecido na Resolução 349-2009, baseado no rateio pelo MUSD e pelo MUST. A componente tarifária da TURDGT, das centrais geradoras que terão nova tarifa de referência, foi obtida considerando-se a receita de cálculo da TURDG para o ciclo tarifário 2012-2013, aprovada em processo específico, que totaliza R$ 11.850.850.000,00, aproximadamente. Essa componente tarifária é estabelecida considerando os critérios definidos da Resolução 349-2009 e, complementarmente, na nota técnica 1-2009. Para o efeito do cálculo do encargo proveniente das componentes TURDGT e TURDG ONS, para as centrais geradoras que não receberam nova tarifa de referência no ciclo 2012-2013, o valor atualmente vigente foi atualizado no ciclo 2011-2012, por meio do IGPM acumulado no período de junho de 2011 a junho de 2012, que totalizou 4,261%. Os encargos de uso do sistema de transmissão relacionados aos componentes TURDGT e TURDG ONS, devidos por cada distribuidora, devem ser homologados, ou seja, os encargos devem ser homologados juntamente com a aprovação das tarifas de uso do sistema de transmissão à TURDG. E algumas considerações finais, senhores diretores? Primeiro que as novas TURDG calculadas são consideradas de referência e servirão de base para o cálculo da TURDG nos processos de revisão ou reajuste tarifário da distribuidora acessada pela central geradora nos termos dos artigos 10 e 21 da Resolução 349 de 2009 e, portanto, não deverão ser aplicadas de imediato. A sua aplicação deverá obedecer as condições dispostas na resolução no tocante à transição das central geradoras existentes que perceberam a majoração dos custos do transporte pela vigência da tarifa locacional, bem como as demais disposições no tocante ao limitador tarifário. E em função da alteração instituída pela Resolução 439 de junho de 2011, define-se o limitador tarifário para cada uma das redes unificadas como a maior tuche do segmento geração nas barras de fronteira da RU com a rede básica a serem consideradas nos processos de reajuste ou revisão tarifária das distribuidoras durante o ciclo 2012-2013. Como o regulamento, o sinal locacional é recalculado a cada revisão tarifária, trazendo uma estabilidade conforme o ciclo tarifário de cada distribuidora de 3 a 5 anos, período em que a tarifa sofre reajuste baseado na variação do IGPM e no fator X da distribuidora. Dessa maneira, o recalco das tarifas de referência à variação percebida pela central geradora pode ser negativa ou positiva, de acordo com a variação do sinal locacional que recebe influência da configuração da RU, da entrada de novos ativos, da variação da receita de referência da RU, da alteração da carga conforme o MUST contratado pela distribuidora e pela entrada de novas centrais geradoras. Deve-se ainda considerar, senhores diretores, a possibilidade de entrada em operação de novas centrais geradoras dentro do período de 1º de julho de 2012 a 30 de junho de 2013, que não constam atualmente da base de dados utilizada no ciclo. Para essas usinas, até que se tenha a tarifa locacional específica da central geradora, deve-se adotar, provisoriamente, uma tarifa por distribuidora, a qual é apurada com base na média aritmética das TUR de G, das centrais geradoras conectadas à distribuidora, consideradas todas como nova, ou seja, sem um mecanismo de estabilização que alcança apenas as centrais geradoras existentes. Essa mesma tarifa média deverá ser adotada no faturamento do encargo de uso do sistema de distribuição dos acessos temporários em níveis de tensão de 88 a 138 KV, conforme critérios estabelecidos na Resolução Normativa 400 de abril de 2010. Feito esse encaminhamento aqui, essas explicações de voto, passo a leitura do dispositivo. Diante do exposto e do que consta do processo 485000004742012, dígito 99, voto por aprovar a emissão de resolução homologatória, como a minuta anexa, que estabelece os valores das tarifas de uso do sistema de distribuição, TUR de G, de referência, aplicáveis às centrais geradoras conectadas nos níveis de tensão de 88 e 138 KV pertencentes ao Sistema Interligado Nacional relativas ao ciclo tarifário compreendido entre 1º de julho de 2012 e 30 de junho de 2013. E voto ainda por determinar a SRD que encaminha as irregularidades constatadas no âmbito do processo de cálculo da TUR de G às superintendências de fiscalização, SFE e SFG, conforme o caso, para regularização de eventual aplicação de penalidades. É o encaminhamento de voto, senhores diretores. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. E o diretor decidiu por aprovar a emissão de resolução homologatória, que estabelece os valores das tarifas de uso, sistema de distribuição, TUR de G, de referência, aplicáveis às centrales geradoras conectadas no nível de tensão de 88 e 138 KV pertencente ao Sistema Interligado Nacional relativo ao ciclo tarifário compreendido entre 1º de julho de 2012 e 30 de junho de 2013. E ainda determinar a SRD que encaminha as irregularidades constatadas no âmbito do processo de cálculo da TUR de G à superintendência de fiscalização de serviços de eletricidade e de serviços de geração, conforme o caso, para regulação e eventual aplicação de penalidades.